Olá gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja aplicando esses conhecimentos para que você possa sentir na prática o potencial transformador dessas informações. Vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, você não precisa da aprovação do outro para progredir e ter sucesso na vida, mas precisa saber em que outro você pode espelhar-se, aprender e evoluir, ousando voar mais alto ainda. Reconecte-se, invista quanticamente em você. Então é isso aí gente, nós não precisamos da aprovação do mundo, não precisamos da aprovação do outro. Naturalmente que a gente vive em sociedade e muitas vezes essa busca de aprovação do outro, essa busca de aprovação do mundo termina que a gente muitas vezes está negando os nossos sonhos, investir nas nossas potencialidades e é muito comum as pessoas estarem se adequando. Se adequando é o que todo mundo pensa, é aquele chamado comportamento de boiada. Todo mundo vai ali por aquele mesmo caminho, então você diz, bom, se todo mundo vai por aqui eu vou também. E muitas vezes as pessoas estão fazendo isso sem experienciar se essa realidade é a melhor para elas. Simplesmente elas acreditam, simplesmente elas ouvem dizer que aquilo deve ser o melhor e aí a humanidade está se comportando assim, daí tanta gente doente por maus hábitos alimentares, tanta gente doente porque as pessoas só fazem tomar remédio e não mudam as suas atitudes, não buscam superar as dores que levam a que elas adoeçam, né? Ou seja, olhar para as causas. Então muitos comportamentos é que quando as pessoas simplesmente seguem e ficam querendo corresponder à expectativa do outro, leva elas a adoecerem. Então procure saber quem é esse outro que você vai se espelhar. Veja se esse outro que você está se espelhando é uma referência. Se é uma pessoa que transformou a sua vida, se é uma pessoa que é um exemplo para os outros, se é uma pessoa que é coerente com ela mesmo, com ela mesma e coerente com a vida que ela fala, que acredita, entendeu? Ou seja, busque ver qual é a sintonia entre essa pessoa, as pessoas que você toma como referência, a sintonia com o que ela prega e o que ela faz, o que ela é de fato. A partir daí você pode entrar nessa perspectiva de evolução, de investir quanticamente, quando a gente coloca essa palavra quanticamente, a gente está dizendo nas múltiplas possibilidades. São múltiplas, são infinitas possibilidades que nós temos e a partir do momento do aprimoramento do nosso ser, da investigação, do como o nosso cérebro se comporta, como o nosso corpo responde aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, a gente pode aprimorar e criar as melhores condições evolutivas para que a gente possa superar seus espaços, sobretudo a nós mesmos, naquilo que não nos interessa mais, naquilo que nos coloca para baixo, para que a gente possa dar o salto quântico. E falar em salto quântico é exatamente, eu tenho divulgado que a partir de fevereiro, para aquelas pessoas que estão em busca desse salto qualitativo em todas as áreas da sua vida, mas sobretudo o salto no sentido de autoempreender-se, de compreender como funciona a sua mente, de conscientemente poder afetar a forma como a sua genética se expressa para ser um seu humano melhor e evoluir todo dia, porque o processo evolutivo acontece todo dia de maneira consciente. Em fevereiro a gente abre a próxima turma do nosso curso, quem sabe você possa estar lá com a gente. Então, deixa aí a sua curtida, o seu comentário, compartilhe esse vídeo e amanhã tem mais uma sacada aqui para você. Tchau, tchau! E aí